Quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo, de sua excelência, o presidente Lula que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT. Mas sua excelência, já discuti com ele certa feita ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para sua excelência.